Nosso primeiro pensamento, quando sentimos formigamento nas pernas, aquela sensação de dormência, às vezes até aquele choquinho que dá na região das nossas coxas, é pensar no nervo ciático. Mas existe um outro nervo que também pode estar sendo afetado e que não se dá tanto valor assim. E esse é o nervo femoral. Ao contrário do nervo ciático que passa por trás, que passa pela região dos nossos glúteos, o nosso nervo femoral passa pela região anterior da nossa pélvica. Ele também sai das nossas vértebras lombares, mas ele cruza para a frente. Ele vai passar por entre as fibras do nosso músculo pisoas, então descendo para enervar o nosso quadríceps. Então, muitas pessoas que sentem essa sensibilidade, esse formigamento nessa região mais anterior ou um pouco mais interna da perna, podem estar sentindo alguma compressão no nervo femoral e não no seu nervo ciático. Tanto o seu músculo pisoas quanto o seu músculo quadríceps, eles são responsáveis pelo movimento de flexão do seu quadril. Ou seja, em uma posição deitada ou mesmo na posição em pé, quando você está retinho aqui, alinhado, você está com o músculo relaxado, tranquilo, em uma posição neutra. Quando você realiza o movimento de flexão do seu quadril, você contrai essa musculatura, principalmente a musculatura do seu pisoas, e você realiza esse ângulo aqui de 90 graus entre o seu tronco e a sua coxa. Então, pensa comigo, quando você passa muito tempo sentado, por exemplo, você está mantendo exatamente essa posição de 90 graus aqui entre a sua coxa e o seu tronco. Ou seja, o seu músculo está o tempo inteiro comprimido, contraído. E esse nervo que passa entre essas fibras desse músculo pisoas, eles vão estar como? Por isso, é tão importante que você lembre-se de vez em quando estar levantando, se movimentando para não comprimir os seus nervos, para não manter os seus músculos inativos e estar sempre movimentando, mobilizando as suas articulações. Então, agora, vamos para a parte prática. Eu vou te ensinar um exercício que é tanto um alongamento para esses músculos que podem estar encurtados, como uma mobilização para esse nervo femoral. Para isso, você vai precisar simplesmente deitar de barriga para baixo. O ideal é que seja no chão ou em uma superfície mais firme. Na cama, normalmente, não é muito confortável. Você acaba não conseguindo realizar o alongamento propriamente dito. Vamos deitar de barriga para baixo, então. As suas mãos vão ser apoiadas aqui ao lado da sua cabeça, mais ou menos na altura das suas orelhas. E o seu quadril deve estar completamente apoiado no chão, tá? Porque aqui você vai elevar a parte superior do seu tronco. Não precisa subir demais, tá? Se você conseguir esticar, ótimo. Se não, mantenha os seus cotovelos apoiados que também não vai ter nenhum problema. A intenção com esse movimento é justamente que você comece a alongar essa região anterior aqui do seu tronco. Então, você vai associar o movimento de flexão e extensão do seu pescoço com o movimento da sua perna. Você vai flexionar aqui o seu joelho e estender, ok? Então, você vai flexionar o pescoço, flexionar o joelho, estender o pescoço, estender o joelho e assim vai. Você pode repetir esse movimento umas 30 vezes e depois trocar de perna. Afinal de contas, você quer mobilizar os dois lados. Esse movimento é bem simples. Você pode fazer todos os dias, sempre que achar necessário. Você, a menos que sinta dor, é claro, ou algum desconforto, você pode estar repetindo esse exercício rotineiramente para estar mantendo os seus músculos e o seu nervo femoral sempre saudáveis. Agora, eu quero que você experimente aí na sua casa e venha me contar aqui nos comentários o que você achou desse exercício. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de se inscrever no Saúde Minuto se você gostou desse vídeo e ativar as notificações para receber ainda mais vídeos como esse. Nos vemos semana que vem e até mais. E aí E aí